Fala galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, troca do óleo da transmissão automática. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanha aí. O método que eu escolhi para fazer a troca de óleo aqui do Nivos é a troca de óleo parcial. Ou seja, eu simplesmente vou abrir o bujão do cárter da transmissão automática, vou esgotar o óleo que fica ali no cárter da transmissão e vou repor a mesma quantidade que saiu. Pessoal, minha opinião, eu acho melhor e mais, digamos, economicamente viável a troca parcial do que a total com a máquina, né? Fazendo da forma que eu vou mostrar para vocês, é praticamente a mesma coisa que a gente trocar um óleo do motor. A gente não tira o bujão do cárter e vai lá, no caso desse motor, coloca 4 litros. A forma que eu vou mostrar para vocês para trocar o óleo da transmissão é a mesma coisa. A gente vai lá, tira o óleo que está no cárter e repõe a mesma quantidade. Obviamente que não vai sair 100% do óleo da transmissão, porque a transmissão tem muito atuadores, engrenagens, embreagens. As válvulas e os pistões que comandam a transmissão ainda fica uma quantidade de óleo em toda a transmissão. Mas fazendo mais ou menos a cada 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros de uma troca parcial, a maior quantidade de óleo na transmissão vai ser óleo bom, novo. A gente vai renovar as propriedades do óleo. Para isso, é melhor colocar um carro no elevador ou levantar pelo menos a frente do carro com preguiças. No meu caso aqui eu não vou precisar, porque a minha garagem é inclinada. Então eu sempre deixo o carro assim, meio de lado e consigo fazer, por exemplo, a troca do óleo do motor. Sempre faço dessa forma e nunca tive problemas. E agora eu vou fazer a da transmissão. Agora já vamos falar o primeiro ponto de atenção, que eu sei que provavelmente vai surgir dúvidas. A questão do óleo correto. O óleo correto para o Nivus, que usa a transmissão automática AQ250, é esse aqui pessoal. Mas não pense que foi fácil eu descobrir que é esse óleo aqui. Para eu comprar o óleo especificamente correto, que saiu de linha de montagem do Nivus, foi 3 dias de pesquisa pessoal. Para vocês terem uma ideia, eu precisei ligar em 4 concessionárias diferentes, para descobrir qual que era o óleo correto. E outra coisa, eles não vendem esse óleo aqui, lá na concessionária. Esse óleo é vendido apenas por encomenda. Você encomenda o óleo e depois de 3, 4 meses que vai chegar na concessionária. E pergunta para eles se eles fazem essa troca da transmissão automática lá na concessionária. Não faz pessoal. Eu pedi um orçamento para fazer na concessionária essa troca e eles me falaram, não, a gente nem mesmo recomenda fazer essa troca de óleo. Eles não recomendam, eles não tem interesse em vender esse óleo na concessionária, e no manual não tem nada, absolutamente nada, dizendo para trocar esse óleo da transmissão automática. Não diz tempo, não diz especificação, não diz absolutamente nada. E já vou adiantando pessoal, que eu sei que vocês vão me perguntar isso, mas para qualquer outro carro que não seja o Nivus, eu não sei qual que é o óleo correto. Que nem eu falei para vocês, eu fiquei 3 dias pesquisando para saber que esse aqui era o óleo correto para o Nivus. Esse cara aqui ó, Mobil ATF 3309. É esse aqui que tem que ser usado e não pode ser nenhum outro que não seja especificamente. Esse aqui eu vou ser bem inscisivo porque é realmente esse óleo pessoal. Por que tem muita gente que quer te empurrar um outro óleo? Porque esse carinha aqui ó, custa apenas tá, apenas R$ 150,00 o litro. É um óleo extremamente caro, porque ele tem muita tecnologia embarcada. Para vocês terem uma ideia, ele tem uma tecnologia de deslizamento controlado do óleo. Esse carinha aqui, quando estamos falando de óleo de transmissão, é um dos mais top. E não vai só por isso aqui pessoal, VWG055, não sei o que. Não é simplesmente o óleo ter essa norma aqui que ele vai atender. E tem um outro óleo pessoal, muito parecido com esse aqui, que é o Mobil Multiveículos. Aqui ele custa R$ 35,00, coisa mais querida do mundo. Eu também queria usar ele, ia ser bem mais barato, né? Mas não atende as especificações desse carinha aqui. Eu comparei a ficha técnica de diversos óleos para chegar à conclusão que realmente tem que ser esse e não pode ser outro. Por que? A 90 graus de temperatura do óleo, ele tem que estar em uma certa viscosidade que os outros óleos não estão. Depois, a 50 graus de temperatura do óleo, ele também está em uma viscosidade que os outros óleos não estão. Então, não é somente atender as normas. Tem que atender as viscosidades em certa temperatura que esse óleo atende. Tem que ter esse deslizamento controlado que esse óleo tem e os outros não tem. Então, nesse caso aqui do óleo lubrificante, pessoal, não dá para economizar. Custa R$ 150,00 esse óleo. E para fazer a troca parcial, eu fui obrigado a comprar 3 litros. Já é o suficiente para fazer a troca parcial. Eu vou deixar o link aqui na descrição da loja onde comprei esse óleo aqui. Para quem não sabe, aqui é o filtro de óleo do motor. Ali está o cárter do motor. Aqui do lado, na direita, temos o cárter da transmissão automática. E a gente precisa retirar o bujão do cárter da transmissão automática com essa chave aqui. Allen número 5. Ele fica aqui atrás, pessoal. Esse cara aqui. Precisamos recolher todo o óleo que vai sair. Porque vamos colocar a mesma quantidade que vamos retirar. Esse método só vai funcionar se a sua transmissão automática você tem certeza absoluta que não tem nenhum tipo de vazamento. Por exemplo, vazamento aqui ó, no cárter. Se tem algum tipo de vazamento, não dá para fazer dessa forma, pessoal. Porque você já vai estar tirando uma quantidade que não é a correta e vai estar colocando a mesma quantidade achando que é a certa, mas não. Porque você já tirou a quantidade errada. Como a minha transmissão não tem nenhum tipo de vazamento, eu posso fazer dessa forma. Se o carro precisa estar quente ou frio. Pessoal, tanto faz. Como eu vou fazer esse método, que eu não vou usar o nível original do carro, eu posso fazer tanto com o óleo da transmissão quente ou frio. Tanto faz, tá? Nesse caso aqui está, digamos, morno. Porque eu andei com o carro hoje de tarde, mas ele já está aqui mais ou menos uma hora parado. Se você vai fazer seguindo o nível original, digamos, resetar ali o nível, né? Aí essa transmissão especificamente precisa estar em uma temperatura ideal. Se eu não me engano, é 90 graus, medidos pelo scanner. Então você tem que ter um scanner e tem que medir a temperatura do óleo dessa transmissão. Mas eu não vou fazer dessa forma. Só vou afrouxar aqui o bujão. Tá bem apertado, hein? Eu vou soltar o bujão e deixar ele cair aqui no balde mesmo, pessoal. Ó, já começou a sair. Ó, pessoal. O óleo está escorrendo ali devagarzinho, ó. Já está aqui uns 5 minutos escorrendo. Quando parar de cair óleo ali para não fazer lambança. Ó, já está parando isso aí. E nesse caso aqui, a gente precisa retirar o nível. Devido ao carro estar meio de lado, o nível ficou um pouco mais alto de óleo. E por isso que está escorrendo esse óleo. Mas a maior quantidade de óleo vai escorrer quando a gente tirar ali o caninho do nível. Agora ele só está gotejando. E eu vou colocar a chave Allen lá dentro no caninho para retirar o nível. Ó, já está saindo mais óleo. Mas tem que tirar todo o caninho. Tira todo, tá, pessoal? Ó, saiu o caninho. Agora sim que vai sair óleo com força. Esse aqui é o que faz o nível do óleo original, digamos assim. Você coloca lá esse caninho. E coloca óleo até começar a sair óleo nesse caninho. Mas eu não vou fazer dessa forma. A quantidade de óleo que está saindo ali, ó. Eu vou colocar a mesma. Já está parando isso aí. E aqui não tem pressa. Eu vou deixar escorrendo ali, ó. Uns 10, 15 minutos. Para sair todo o óleo. E esse caninho, pessoal, que na verdade é o nível. Para retirar ele. É a Allen 5 mesmo, ó. Não está escorrendo mais ali do cárter do câmbio. E eu já puxei aqui o balde. Eu vou pegar esse óleo sujo. E colocar aqui, ó. Nessa jarra que tem a medição aqui, ó. Dos MLs do lado. Para saber certinho a quantidade de óleo que saiu. Bora lá. Olha que óleo preto, galera. Como que a montadora diz que não precisa trocar? Mais preto que café? Na verdade são 2 litros certinho, ó. 2 litros bem certinho. E eu comprei 3 litros, que é melhor prevenir do que remediar. Mas agora já comprovei que se você quiser comprar só 2 litros, ó. Vai dar certo. Ah, só que tem um detalhe, pessoal. Na embalagem vem 946 ml. Agora já podemos colocar o caninho aqui do nível, ó. Não tem segredo. Só rosquear aqui, ó. Não precisa apertar muito, pessoal. Dá uma limpada aqui, ó. E colocar o bujão do cárter. Ele já está com a ruela ali, ó. Não troquei a ruela, pessoal. Não comprei. Na verdade, o aconselhável é colocar uma ruela nova. Mas eu não comprei. Só parafusar lá. Se você tem torquímetro, o torque é de 20 N. Eu tenho dois torquímetros, mas não tenho a chave correta que encaixa no torquímetro. Então vou apertar aqui na mão, pessoal. Não vou deixar de fazer a manutenção só porque não comprei a chave correta. É só não apertar muito, ó. Com a mão mesmo, já é o suficiente. Vou apertar aqui, ó. Mais um pouquinho. Tá show. Só isso. Pessoal, já sabemos que saiu dois litros. Essa era a informação mais importante que eu precisava saber. Agora eu vou jogar o resto aqui no balde e vou retirar um pouquinho, ó. Para colocar nesse pote. Para a gente fazer uma comparação do óleo sujo velho com o óleo novo. Para ver se o óleo novo é dessa mesma cor aqui. Vamos ver. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês também, pessoal. Olha a viscosidade desse óleo. Olha como o óleo está viscoso. Preto. Olha isso. Olha isso aqui. Isso aqui não pode nunca estar certo. Como que uma montadora fala para a gente não trocar um óleo que o carro está apenas com 36 mil quilômetros e olha a cor que já está o óleo. 36 mil quilômetros. Olha o óleo como está. E a montadora me fala para não trocar? Me desculpa, minha filha. Mas aqui eu troco. Agora eu vou colocar dois litros de óleo aqui nessa jarra. Já limpei bem a jarra, tá, pessoal? Que eu quero colocar especificamente a mesma quantidade que saiu. É que eu vou colocar. E, ó. Igualzinho, olha. Olha a diferença na viscosidade. Olha isso. Olha isso aqui, galera. Abriu o segundo aqui, ó. Já atingiu os dois litros. Eu não estou entendendo mais nada. Diz que tem 946 mil e atingiu 2 litros nos dois. Nem vou abrir ali o terceiro. O terceiro vai ser para a próxima troca. Agora eu vou encher isso aqui com óleo novo. Só para a gente fazer uma análise, uma comparaçãozinha. Comparaçãozinha assim, ó. Bem básica. E aí? O que vocês me dizem? Troca ou não esse óleo? Olha isso. Não dá para ver nada lá atrás. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Está transparente. Carro com 30 mil quilômetros. 35, na verdade. 35 mil quilômetros. Aí tem gente que já vai falar. Não, esse teu carro aí deve ter voltado a KM. Ele deve estar com 120 mil e voltaram. Não, pessoal. Esse carro aqui é a única dona. Os pneus são todos originais. Com a data original. É tudo original esse carro. É um carro de procedência. Está tudo documentado bem certinho. Inclusive todas as manutenções que foram na concessionária. Esse carro tem realmente 36 mil quilômetros. Nada mais, nada menos. E olha só como que está o óleo dele. E olha o óleo novo como era para ser. Olha a quantidade de sujeira que está nesse pequeno pote aqui, ó. Imaginem a quantidade de sujeira que já está na transmissão. Essa é uma troca, pessoal. Que eu vou fazer a cada, no máximo, 20 mil quilômetros. A cada 20 mil quilômetros, eu vou colocar 2 litros de óleo novo na transmissão. Vou fazendo sempre dessa forma. Impossível, fazendo dessa forma, o óleo ficar nesse aspecto. Vamos dar mais uma analisada. Olha só a diferença na viscosidade. Olha como fica o pote. Olha a viscosidade do óleo novo. Top, né? Agora vamos ver desse café aqui. Olha a viscosidade do café. Tá grosso esse óleo. Ele nem goteja direito, ó. Olha isso. Agora, para colocar o óleo novo, a gente precisa retirar esse parafuso aqui, ó. Depois, a gente vai conectar uma mangueira aqui. E com o auxílio de um funil, a gente vai colocar os 2 litros de óleo aqui por esse parafuso. Bora lá. A chave aqui, pessoal, é uma T55. Essa é a chave correta. Beleza. Agora vamos conectar uma mangueira ali. Pessoal, e o rei das gambiarra ataca novamente. Aqui, ó. Comprei um funil. Ó, já testei com óleo velho para ver se ia dar certo e deu certo. Coloquei uma mangueira de jardim, ó. Cortei aqui um pedaço, mais ou menos um metro. E aqui na ponta, eu coloquei com fita isolante mesmo, uma mangueira de 10 milímetros. Para quê? Para encaixar bem certinho lá e a gente não ter problemas para completar. Não está dando vazamento e não vai dar sujeira. Pronto, pessoal. Agora é só encaixar a mangueira lá dentro, ó. Show de bola. Agora não tem segredo. É só colocar aqui, ó, devagarzinho, o óleo novo. Bem devagarzinho, pessoal. Sangue novo para o bichão. Prontinho. Já coloquei todo o óleo novo. Agora aqui é só puxar a mangueira. Beleza. E colocar o parafuso. Quiser apertar no torquímetro, é 20 N. É só não apertar com força que não tem erro. Troca do óleo da transmissão automática do Nivus realizada com sucesso. Agora vamos dar uma volta no carro, só para ver se ele está passando as marchas tudo certinho. Bora lá. Bora para um teste aqui na rodagem. Só lembrando uma informação, pessoal. Eu não fiz essa manutenção porque o carro estava apresentando algum tipo de problema. Não. Eu fiz uma manutenção preventiva. Ele não estava apresentando trancos ou deslizamento. Digamos, acelerava e ele só aumentava o giro e não andava. Não tinha nenhum tipo de problema. Foi realmente só uma manutenção preventiva. Eu costumo fazer as manutenções antes do carro apresentar problemas. Até porque fica mais barato, né? Mas a condução aqui do carro está perfeita. Eu quero fazer o carro passar todas as marchas. Só para ter certeza. Terceira, quarta, quinta, sexta ele não vai colocar nessa velocidade. Ó, vou colocar aqui uma terceira. Entrou. Segunda também entrou, ó. Sem dar tranco, nada. Vou colocar uma terceira agora. Terceira também, sem trancos. Agora eu acho que eu vou conseguir colocar até sexta marcha. Vamos ver. Foi. Sexta marcha. Todas as marchas entraram sem dar nenhum tipo de tranco. Funcionamento perfeito. Show de bola. Agora vamos testar colocar a ré. É teste na prática aqui, pessoal. Do jeito que vocês sabem que eu gosto de fazer. Ó, vamos colocar aqui a ré. Entrou certinho, ó. Sem tranco nenhum. Vamos colocar aqui, ó, o B. No caso, entrou a primeira marcha, né? Também, ó. Sem tranco nenhum. Já passou para a segunda. Agora vamos entrar aqui, ó, mais rápido. Para ver se ele vai passar tudo certinho, ó. Pisei. Tudo bem certinho. Show de bola. Top, né, galera? Já andei bastante com o carro e o funcionamento tá, ó. Excelente. Perfeito. Se gostou, deixa o like. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. E até o próximo. Valeu. Tamo junto.